Realize o sonho de peregrinar na Terra Santa com a obra de Maria. Juntos, viveremos em Nazaré, na Galileia, experiências de profunda espiritualidade. Em Belém, na Judéia, vamos reviver o nascimento de Cristo. Iremos também a Turquia, onde conheceremos a Casa da Virgem Maria. Saída 16 de junho, obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Saída 16 de junho, obra de Maria.